Pais, protetores dos animais independentes, que prestam o serviço da mais alta relevância. Animais independentes, para quem não sabe, ou eu virei, é aqueles que não tem um lar, né? Que estão nas ruas, é isso. Isso, isso mesmo. Nós temos muitos abandonados. E aí que a paz é fundamental na vida deles. Sim, a gente procura resgatar quando está em sofrimento, um dor extrema, muito doente, que é uma dor que possa transmitir. Mas, infelizmente, os nossos abrigos já estão superlotados. Hoje em dia a gente não consegue mais recolher nenhum. Agora a gente está fazendo, inclusive, tratamento na rua mesmo, para vários. Porque, infelizmente, não tem mais onde pôr. Nós já estamos com mais de 600 animais. Olha, eu achei uma atitude muito bacana, sabe, desta paz. E sempre tem também outras boas, belas almas, né? Que vêm de encontro com ações. Há já visto essa professora de dança, de dança zumba, né? A Desirê, né? Que também está aí com uma ação bastante bonita para arrecadar alimentos para os bichinhos. Isso. Ela já fez algumas vezes um aulão de zumba. Vai fazer novamente para arrecadação de ração. A inscrição para a aula é 3 quilos de ração. Vai ser no dia 17, às 17 horas, lá no Country Club. A gente espera que dê de novo bastante gente. Sempre arrecada bastante. A gente precisa também, com certeza, de pessoas que sejam lares temporários. Para um animal que está, às vezes, na rua, na frente da casa, eles nos chamam para ir lá pegar esse animal. Muitas vezes ficam brabos, que a gente explica. Olha, eu não vou poder recolher, eu não tenho onde pôr. Então, o que a gente precisa é um lar temporário para aquele animal até ele recuperar. Quando ele recupera, normalmente a gente consegue doar, arrumar um lar definitivo. Ou, pelo menos, deixá-lo solto na rua, daí bem saudável, daí já castrado, não vai ficar procriando. E acaba se tornando um animal comunitário. Fica ali. Lógico, se for um animal que avança, que morde, que possa ser mais brabo, a gente não tem como deixar ele na rua. Mas é muito raro isso, meu ouvido. É muito raro. Normalmente, o animal se torna agressivo quando ele recebe agressão. Quando ele se sente encurralado, quando ele se sente ameaçado. Porque, normalmente, não é comum o animal que esteja vivendo na rua ser agressivo. Tem algumas que ajudam, por exemplo, na agropecuária, que doam medicamento, que dão uma atenção. Se tiver, pode citar o nome aqui. O Canal Aberto abre esse espaço para divulgar essas empresas que ajudam também nessas ações. Sim. São poucas que ajudam. E algumas até estendem a mão quando tem alguma ração que, às vezes, está vencendo. A gente até pede, encarecidamente. Quem tiver, ao invés de devolver a ração vencida para a fábrica, para a empresa, para o revendedor, doem para a gente, porque vai ser devolvida mesmo. E a fábrica vai acabar incinerando, né? Que eles não podem reutilizar. E, para a associação, a gente não se importa se está vencido ou não. Nós precisamos muito. Medicação recém-vencida também. Então, a gente quer, sim, que mais empresas colaborem com a gente. A gente encontra muita dificuldade quanto a isso. E um pet shop que está sempre nos auxiliando, inclusive com banhos, em animais que a gente pega, assim, num estado bem precário, com muita sarna, muito problema de pele, é a Dani, do pet shop Mundo Animal. Ela nos doou banho, né? Volta e meia está doando ração também. Eu não quero ser injusta de repente estar esquecendo mais alguém. Mas é muito raro, sim, alguma empresa nos doar. E a gente gostaria que mais gente fizesse isso, com certeza. E para as pessoas que queiram colaborar, que queiram doar rações, que queiram doar medicamentos, como fazem? Sim, pode entrar em contato no celular da associação, que é da TIM 99377075. Falar com a Amanda ou falar comigo. Pode até vir aqui na câmara, às vezes, para entrar em contato, dizer onde a gente pode buscar. Ligar aqui na câmara também, falar, olha, eu comprei em tal agropecuária, em mercado. Para a gente, a gente pode tentar ir buscar também. Telefone é? 99377075. Como a gente pode Sixte tempo, como temos uma impressão da natureza, que é a gente pode aprender. Localização é? Não 2 meses.